Olá pessoal do canal Brasil Notícias, boa tarde pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 2 de dezembro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Gente, Bolsonaro criou um novo partido e a gente sabe que boa parte dos deputados da Câmara Federal em Brasília acompanharão o presidente, em torno de 20. No entanto, parece que o PSL não vai perder fatia dos seus correligionários só em Brasília. Em São Paulo, metade da bancada parece que também vai acompanhar o presidente. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperta as notificações na descrição do vídeo, conta bancária, você pode nos ajudar depositando qualquer valor. Vamos à matéria, ó só. O partido de Bolsonaro deve levar metade da bancada do PSL na Assembleia de São Paulo. O novo partido criado pelo presidente Jair Bolsonaro deve tirar metade dos 15 deputados do PSL na Assembleia Legislativa de São Paulo, a maior bancada da casa. A estimativa é do atual líder da sigla, Gil Diniz, que é ex-assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro e amigo do presidente. Além do próprio Gil, é dada como certa a filiação no Aliança pelo Brasil dos Parlamentares, Castelo Branco, Douglas Garcia, Major Meca e Valéria Bolsonaro. A lista pode ser ampliada com os nomes dos bolsonaristas Frederico Dávila e Tenente Nascimento. Até agora, Gil foi o único que teve pedido de expulsão do PSL formalizado pela atual Executiva Nacional da Legenda, controlada pelo deputado federal Luciano Bivar, com quem Bolsonaro rompeu. Veja que o Luciano Bivar tá ameaçando todo mundo, né? Só que ele acabou de ser indiciado, né, gente? Pela questão dos laranjas, né? Engraçado. Antes de fundar o Aliança pelo Brasil... Bom, e aqui finaliza a matéria, né? Bom, vamos aguardar pra ver no que vai dar isso daqui. Uma coisa é certa, o PSL tá começando a desgastar-se. Já tá perdendo o nome, já tá perdendo... Você vê, 20 parlamentares, né, que eu acho que mais de 20 parlamentares devem acompanhar Bolsonaro lá em Brasília. Quase metade ou perto da metade. Se não metade, perto da metade. Lá em São Paulo, outra boa parte vai acompanhar, metade provavelmente acompanha Bolsonaro. Veja que o partido, ele começa a se... desmanchar. Teve agora esse indiciamento do Luciano Bivar, né? Do Bivar, do Justin Bivar, junto com três mulheres pela questão da candidatura laranja, né? Inclusive, uma delas recebeu 400 mil reais e na contagem de votos teve apenas 200 e uma besteirinha de votos. Olha só a desproporção, né? E o pior de tudo, essa, por incrível que pareça, foi a que mais recebeu o din-din, era secretária do Bivar há 30 anos. Então, o partido, literalmente, tá indo por água abaixo. O presidente saiu fora. Era o que tava mantendo o partido ali, o foco no partido um pouco, né? Enfim, o presidente saiu, aí o partido, literalmente, começou a afundar. Eles estão desesperados, atacando os bolsonaristas, querem derrubar o Eduardo Bolsonaro, né? Da liderança na Câmara, lá na Brasília. Querem caçar um monte de gente, querem suspender outro monte. Eles estão, assim, literalmente, numa guerra desesperada e uma truculência em cima da outra, né? Pra tentar ver se impede o êxito do presidente. Bom, é pior pra eles, estão em evidência. Agora, uma coisa, eu sou sincero a dizer a vocês. Muita gente que estava do lado do Bivar, ou do Bivar, ou do Justin Bieber, né? Durante essa briga toda, muita gente está desejando mudar de lado. Estão desejosos mudar de lado. A prova disso foi na reunião do presidente, que ele disse, ele primeiro ia levar só as pessoas do lado dele. Mas depois, ele resolveu abrir as portas pra alguns, pra uma turma, né? Ele simplesmente vetou alguns que a gente trouxe aqui, né? Enfim. Mas, liberou a presença de outras pessoas, outros que eram do lado do Bivar. E teve pessoas, Bivaristas, que foram lá, né? Conversar com o presidente. Então, isso deixa claro que nem todo mundo que apoiou o Justin Bieber lá atrás, ainda continua com o mesmo afé. Com a mesma afé, não. Com a mesma proporção, ânimo, de continuar lá dele. Até porque, quem ficar do lado do Luciano Bivar, gente, provavelmente não se elege nas próximas eleições, né? E aí, muita gente que escolheu um lado, hoje, está meio decepcionado. Você vê, por exemplo, a Joyce Selma. Ela, com toda a maluquice dela, mas ela ainda vinha tendo um certo respeito. Foi ela aprontar a palhaçada e a papagaiada que ela fez, a trairagem que ela fez. Pronto. A mulher só tem afundado, afundado, afundado. Até aquela safonada que ela levou lá do pessoal do agrobusiness lá. Cara, aquilo ali foi o fim da picada. Depois daquele dia, eu não vi ela opinando em nada. Depois nós pegamos ela no flagra, sentada com o pessoal do PC do B e PSOL, né? Articulando, traindo os militares. Não sei se você, no começo, ela demonstrou apoio aos militares, quando aprontou a palhaçada dela, foi lá e se juntou com o pessoal do PSOL pra travar, pra travar a pauta. Quer dizer, é o típico medo. Você vê que ela, frota, é o pessoal que não volta mais, não tem mais jeito. Esses aí, só se o brasileiro for, né? Eu acho que não é mais, o brasileiro deixou de ser besta. Não vai mais cair na lábia dessa turma. Tá lá o Valdir, que a gente sabe que é o cara que implodiu o Bolsonaro. Cara, esse daí, coitado, calou, está quieto. Tem um outro também, o Francis Kine, que tentou atrapalhar lá o negócio do Bolsonaro, ficou feio pra... Mas você vê que eles estão mais quietos, esses aí estão mais caladinhos na baixa. Eu tenho pra mim que em algum momento esses caras vão querer conversa com o Bolsonaro. Mas, enfim, é uma turma que não vale mais a confiança, né? Vamos tocar o barco. Agora, vamos esperar e torcer pra que o Aliança pelo Brasil dê certo. É isso que a gente precisa, gente. Que o Aliança pelo Brasil dê certo. Canal Brasil Notícias, fui! Canal Brasil Notícias, fui!